O acionamento da polícia militar para registrar o crime de furto em uma casa terminou com a vítima presa por posse ilegal de arma de fogo. Você entendeu? Ela que ligou para a polícia. Ligou para a polícia para registrar um furto. Teve um furto aqui na minha casa. Entre as armas apreendidas está uma bacamarte. A bacamarte lá. A bacamarte e o bebiano, sei que você é o Buqueque Júnior, que gosta muito daqueles filmes. Aqueles filmes de pirata, de navio. A bacamarte é muito usada. Se não é bebiano, vai dar aquecimento. Cruz credo. Deus é mais. É uma arma de fogo. Olha esse baixinho aí. De cano curto e largo. A boca desse trem aberto. Parece uma garruxa alongada, né? Mas a largada na boca é reforçada na coronha. É, aí, cruz. Se o cospe fogo é demais, diretor. Cospe fogo demais. Cospe fogo, enxofre. Misérico. Pacamarte. Deus é mais. O caso foi registrado no Vale do Aço, né? A Gisele tem detalhes. Gisele, Gisele. Aconteceu um furto aqui, polícia. Que história é essa, hein? Olha, Nico, que história é essa, viu? Inicialmente, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de furto à residência, mediante arrombamento. E quando a polícia chegou lá, eram duas garruxas que haviam sido furtadas do local. Pois bem, a polícia achou um pouco estranho e começou a fazer buscas pelo interior desta casa. E o que que encontrou ali na casa? As duas espingardas e uma bacamarte. A vítima, que até então era vítima, né? Para a polícia, porque da casa dela tinham sido furtadas duas garruxas, alegou que as armas eram de sua propriedade e que as considerava como antiguidades ou peças de ornamentação. No entanto, como este homem não possuía o registro das armas, ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. As armas foram apreendidas e levadas para a delegacia de polícia civil. Nico? É, fazer o que, né, Gisele? É o que o Bebiano está dizendo aqui, né, Bebiano? É uma arma típica para colecionador, né? Eu contei aqui que eu vi isso em filme, né? 1.800 de borracha esse filme, conta essas histórias aí. Aquele povo que eles falam que descobriu o Brasil, será que eles tinham isso aí, Bebiano? Essas pacamartinhas, é isso? Tinha, provavelmente, Bebiano falou. Napoleão, Bebiano estudou esse povo todo, eu não gosto muito. Eu não gosto nem da história do Brasil, essa que é verdade, né, mas pacamartinha. Aí o pessoal pega, manda cromar, né, Bebiano? Coloca lá na sala, né, onde tem que as lareiras para ornamentar. Mas por isso que existe o CAC. É o colecionador, né? É, colecionador. Você tem autorização? Tem o registro? Tem a permissão? Ah, mas essa arma foi do meu bisavô, apresentador aborrecido. Não, apresentador aborrecido, não. Eu não tenho nada com isso. Então você vai procurar lá a Polícia Federal ou o SDS, na área de competência deles, e dizer, eu estou com a arma sim, rapaz. Aí vai legalizar. Vai olhar a eficácia da arma, né? Você pode ser colecionador de um trem que funciona, né? Bacamarte. Como é que é o barulho do tiro, Bebiano, dessa Bacamarte? Como é que é, ô? Você falou, Nath? Pum! Está esse barulho aí? Cruz credo. Não é isso aí não. Esse barulho de um 38 normal. Ele fez lá, como é que é, Bebiano? Barulho? Isso! Pum! Bacamarte, sai que é tanto de... Hã? Que bomba!